Treino em Brasil pra você que gosta de fazer exercícios sem perder o estilo. Aqui você encontra agasalhos de microfibra, seda amassada e tactel. Olha, eles fazem sob medida e tem atendimento domiciliar pra você que não pode vir até as lojas, tá? É só ligar, vai até você um representante que leva amostras, tira a medida e faz pelo mesmo preço aqui da loja, tá legal? Mas isso é pra você que tá impossibilitado de vir até a loja. O que eles estão fazendo? O preço à vista em três vezes, dividido em três vezes pra você. Vamos aqui com esse exemplo, olha, agasalho de tactel ou de seda amassada, olha, com bolso, tá? Detalhe em listas também. Três pagamentos de R$ 22,00. Esse aqui é só um exemplo, tá? Tem várias cores pra você escolher, você tá vendo aqui, olha. Aqui tem microfibra estampada com seda amassada, tá legal? Esse aqui, três pagamentos de R$ 26,00. O que eles fazem também pra você, olha? Se você tem uma empresa, uma escola, é só consultar que tem preço especial, tá? Eles atendem escolas também. E fazem qualquer agasalho sob medida. De segunda a sexta, das 10h às 20h, no sábado e domingo, das 10h às 18h. A Vida Conselheiro Rodrigues Alves, 65, Loja 19, coladinho ao metrô Ana Rosa. E tem estacionamento, tá legal? E Rua Serra de Bragança, 336 Loja 2, no Tatuapé. Pra qualquer informação, é só você ligar 539-1654 ou consultá-los pela internet. E Rua Serra de Bragança, 336 Loja 2, no Tatuapé.